Mas depois dessa prévia bombástica, eu tenho um prazer gigante em anunciar um querido que eu convidei e ele veio. E eu adorei que ele aceitou o convite. Puxa, já canta pra gente, querido, bem-vindo! Obrigado! Vamos lá, gente! Você, essa menina é um perigo, doida pra ficar comigo, quer me dominar. E toda noite ela aparece, quando eu mando ela obedece, gosta de jogar. Ela faz assim, do jeito que eu peço, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Ela faz assim, do jeito que eu peço, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então vem agora, bora, 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 que a gente se embola, bora, 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 bora Ai se eu pedir você me dá Ai se eu pedir você, você, você Ai se eu pedir você me dá Ai se eu pedir você, você, você Essa menina é um perigo doida pra ficar comigo, quer me dominar E toda noite ela aparece, quando eu mando ela obedece, gosta de jogar Ela faz assim, do jeito que eu peço, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Ela faz assim, do jeito que eu peço, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Então vem agora, bora, 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 bora Que a gente se embola, bora, 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 bora Tem que tá na hora, bora, 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 bora Então vem agora, bora, 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 bora Que a gente se embola, bora, 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 bora Vem que tá na hora, bora, 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 bora Que eu vou te pegar, vou te pegar Se eu pedir você me dá Aí se eu pedir você, você, você Aí se eu pedir você me dá Aí se eu pedir você, você, você Aí se eu pedir você me dá Aí se eu pedir você, você, você Aí se eu pedir você me dá, me dá, me dá Aí se eu pedir você, você, você Bem-vindo! Que delícia te receber aqui também! Que prazer enorme! Prazer todo meu! Bem-vindo aos queridos também, Fábio e Vitor! Que energia, né? Tivemos todos pra passar essa manhã aqui com vocês Essa manhã maravilhosa, gostosa Alô galera de casa que tá assistindo a gente aí Obrigada pela presença Você sabe, Gato, não sei se você assistiu quando o Buchecha se viu lá Mas ele chegou bem pertinho da tia cantando essa música Você sabe que dá ruim com a tia, né? Deu problema em casa, hein? Ela ficou assanhadinha, não ficou? Isso deu problema em casa E você não matou a véia do coração, não? Não, não matei nada, quase, dançando quase E a temperatura ali, viu? Eu imagino, eu imagino Muito bom! É muito importante te receber aqui também, mesmo porque é muito importante a gente não só lembrar A sua importância na história da música brasileira com tantos anos de carreira São quantos anos já? São 25 anos já Caramba! E a quantidade de sucesso! Você é um grande fazedor de sucesso também, né, Buchecha? Pois é, eu consegui emplacar nos anos 90, né? Alguns hits e que ficaram eternizados, né? Inclusive, alguns artistas já gravaram músicas minhas e tal Então, acho que tive essa sorte também Aliás, a sua história também é muito marcada por parcerias muito importantes, né? Sim! O que tem de artista que ama as suas composições, as suas músicas e vai lá e regrava e bota a música ainda mais pra cima, né? Esse é muito bom, né? Porque são os meus ídolos, né? Da minha infância, da minha juventude E agora eu tendo a oportunidade de participar, de gravar junto com eles, assim Então, é uma alegria, uma satisfação imensa, né? Eu sou um rapaz de sorte Acho que mereço também, né? Muito talentoso, não é só sorte, né? Muito talento também envolvido Só que agora você me falou, 25 anos de sucesso Aí eu tô lembrando, o Gabriel, novinho, lá, com 5 anos de idade Você já fazia um salove nessa casa? Menino, você tá com uma pele ótima! Ah, meu Deus do céu! Não é? Gente, como pode? Eu era novinho pra caramba, eu ouvia suas músicas Parabéns, eu tô bem conservado Obrigado, mas os cabelos já não são iguais Mas isso a gente resolve, tá? O cabelo caiu tudo, eu tô uns 30 anos Tem problema, eu tô nesse momento, tá? Tá bom, você tá bem, tá ótimo Tá tudo certo Vamos dançar mais? Trazer mais energia e alegria pra essa sexta-feira? Buchecha! Vem! Tanta comigo! Quando você vem pra passar o fim de semana Se juiz tá tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Diz até nos nossos maus Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar É muita ousadia É muita ousadia Ter que recorrer O país inteiro Pra achar você Mas tudo que eu faço Tem um bom motivo Linda, eu te amo Vem ficar comigo Estou alucinado pelo seu olhar Vou aonde Estou até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso De novo comigo Faz 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 Todo mundo comigo Sabe Tchururujo Estou louco pra te ver Conhece Cabe Tchururujo Entre nós dois Queria Vem que vem Vem que vem Sabe Tchururujo Você Vamos cantar Tchururujo Olha isso Cari Tchururujo Entre nós dois Queria E mesmo ao passar o tempo Em ver O que? Você e o Davi Nada se compara A esse prazer Arrer Enfim Eu Vou gozar Ele irá Se com você sonhar E conquistar Conquistar Esse amor Que não se acabará Vai Você Olha eu te amo E quero tanto Só você Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Olha eu te amo Olha eu te amo Eu te amo Eu te amo Veja teu corpo Nuno Não, não é mentira Nem hipocrisia É amor Não, não é mentira Tá bonito Solove, solove Solove, solove Você Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Coração É mero Demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Quero de novo com você Me atracar com gosto Corpo, alma e coração É mero Demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor Vou te esperar Pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar Pensando em você Perigo de jogar futebol Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Vem comigo, vem comigo Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Vocês são solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove, solove Solove Solove, solove Eu queria muito, muito, muito mais Ah, eu também Sabe o que é muito legal? É ver que as letras são tão gostosas As músicas tão dançantes Que não só conquistaram a minha geração Eu posso dizer que a geração do Gabi Porque a gente tem quase 10 anos de diferença Então, tipo, é uma geração tão feliz Não parece, não Não parece, gente Minha irmã, praticamente Mas também Irmã mais velha Mas também a geração dos pequenos que estão vindo agora, né? Sim, sim Eu comentei com você da outra vez A minha filha canta a sua música inteirinha Assim, fico assim sem você, né? Qual o nome dela? Luna Luna, um beijo, Luna Luna, um beijo pra você Uma coisa mais fofa Quer dizer, eu imagino que é uma satisfação fantástica pro artista ver Que conquistou um número enorme de pessoas E que a música tá ficando eternizada Porque, acho que numa época em que as músicas estão tão descartáveis A gente conseguir fazer, você conseguir fazer um trabalho como esse Sempre ser maravilhoso, né? Pois é, hoje em dia as músicas duram um sucesso de 3 meses É Não sei se é a internet E olha lá, né? É, e olha lá E olha lá Acho que a internet também colaborou muito pra essa coisa, né? Essa aceleração, né? Essa troca toda hora de sucesso e tal Mas acho que a gente vem de uma época, né? Não envelhecendo a gente É, eu já sou de uma vida Já sou de uma época É, nós acho que a música tinha uma representatividade muito maior na vida da gente Significados, né? Significado e tal Então, acho que isso colaborou muito também pra que esses sucessos se eternizassem, né? É, muito bom Não tiro o método da sua música, não Ela é boa de verdade Não é só por causa da época, não É música boa mesmo Letra gostosa, letra que fica Que toca na alma da gente e faz a gente dançar também Muito bom Agradecer mais uma vez os meninos que estiveram aqui Fábio e Vitor, obrigada Que energia, olha aí Tá no suador só, hein? Eu nem tentei imitar a coreografia A gente tava ali comentando Olha, qualquer passo em falso que a gente der ali Fica travada, acabou o programa, gente É horrível Eu venho fazendo aquele assim e falei Não, é demais pro meu ombro Eu acho que eu não ia aguentar Não ia dar E no Twitter também Tudo bochecha oficial, tá bom? Bochecha com U, tá, gente? Bochecha Isso Tá bom O CH Mas escreveu bochecha com X também Não, não dá certo Vai achar outro É bem, mas pior que tem isso aqui É, é, tem Tá certo E eu vou deixar também o telefone pra contato de shows 21-998-74-6289 998-74-6289 Coloca o 21 na frente Que o telefone é lá do Rio de Janeiro, não é isso? Isso Querido Muito obrigado Eu que agradeço Eu adorei estar aqui Vou agradecer Volta, volta logo Que a gente adora você aqui Que energia boa Adorei te conhecer, viu? Obrigada Até a próxima Tchau, meninos Que coisa boa, gente Que energia maravilhosa Olha aí o CD Não dá pra perder, né? Só música boa, só sucesso Como a gente falou Que atravessa as gerações Tchau Tchau